Fala rapaziada, Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, cara. E hoje rapaziada, eu tô trazendo aqui, mano, youtubers de Fifare que tomaram ban ao vivo aí, tá rapaziada? Vocês curtiram muito o primeiro vídeo dos hackers tomando ban aí, né Tropinha? Então, como eu falei pra vocês, como né, se você era hacker naquele vídeo, você vai assistir agora, né rapaziada, os youtubers de Fifare tomando ban. Lembrando, rapaziada, que isso aqui é um vídeo de entretenimento, mano, então não leve pro coração, tá ligado? Pra vocês curtirem aí, eu vou estar trazendo aquela parte 2 insana, hein rapaziada? Deixa muito like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações pra vocês não perder os próximos conteúdos. 15 mil diamantes, eu vou gravar que eu não tô fazendo nada, eu vou gravar que eu tô fazendo nada, eu não tô fazendo nada. Mano, eu tava com 5 mil diamantes, eu tô falando aqui ao vivo, eu vou gerar meu pai, vocês vão ver que tá chegando diamante de graça pra mim. Eu não tô fazendo nada, eu sou inocente. 16 mil, véi! Eu tô ganhando diamante de graça, véi! Tô assustado, mano, eu não sei. É o que que ele tá falando? Atende o zap. Ô, ô, indizão! Tá fazendo live? Eu tô, véi, cê não sabe o que aconteceu, mano. O meu diamante tá bugado. A cada 10 minutos, eu ganho 5 mil diamantes, mano. Eu tô tomando hoje. Eu sei, mas eu não tô fazendo nada, não. Ô, ô, ô. O indizão! Vai lá, o indizão! Eu tô com 33 mil diam... Vamos supor, eu coloco o diamante pra você, pelo seu ID. Você gasta eles, eu reivindico depois pelo cartão, sua conta vai banida. Ah, então eles vão banir minha conta se eu gastar o diamante? É, isso aí. Não vou tomar ban não, indizão! Eu sou um cara limpo! Na moral, véi, olha isso, véi. Olha isso. Olha lá. Menos 72 mil diamantes, véi. Olha isso. Olha isso. Ganhar muito diamante, véi. Ó, vou assinar 6, véi. Coloca 5 mil diamantes e cê vai arrumar 40 mil diamantes. Só que tem que ter paciência. Cê querendo aqui, ó, kit prêmio. Ó, pacote de moda praia. Pega. Pronto. Aí joga de novo. Ó, pacote de roupa de banho. Já pega. Eu vou fazer aqui, vou gastar esses 10 mil diamantes fazendo isso, ó. Desgraçado, vai com o meu salão aí, calçafada. Pacote, cê tá vendo que tá aqui, ó. Quanto cê abre, ó. Diamante! A hora que cê abre, diamante! Olha, eu tomo um bar. Caramba, desgraçada! É carinha, gente! Essa BSOF, mano, eu mittei de AW. Mittei muito de AW. Dei tiro sem mira, hein? Caramba, dei tiro sem mira. Ganhamos lá, né? Começou a rolar uns boatos aí. A galera falando que eu era hack, que não sei o quê, mano. Mandando vídeo em câmera lenta, me reportando. Levamos a premiação. Depois de dois meses, minha conta foi desbanida por falta de provas, entendeu? Fechou pra cá, agora fechou pra lá. A pauta tem que ir pra cima, velho. A pauta tem que ir pra cima agora. Nossa, a levou de 50, a levou de 50, a levou de 50, a gente troca só 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 de 50. Quando você bota em prática, quando você joga sério, Quando você treina, é a base do sucesso, cara. E eu acho que isso afetou muita gente, entendeu? Eu ter acabado jogando bem ali a partir do campeonato ali de AWM e tal, ter me dado as mitadas, um estilo muito mentiroso. Depois desse campeonato, falaram mal de mim nos grupos, youtubers grandes aí falaram mal de mim, prefiro não citar nomes, entendeu? Eu fui banido depois de uma semana, porque os caras tem contato, né mano? Os caras tinham contato grande, os caras me reportaram direto, entendeu? Minha conta acabou sendo suspensa por dois meses, eu perdi dois meses de cartão mensal, eu perdi três semanas de cartão semanal, eu perdi um passe de elite inteiro, entendeu? Porque tava no começo. A coisa que mais chateou foi eu ter perdido amigos, entendeu? Porque quem é que vai querer jogar com o cara que foi banido? Eu não coloquei diamante nenhum, não pedi nenhum reembolso e olha só a mensagem que tá aparecendo na minha conta, tá, rapaz? Tá ligado, ó? Eu clico pra alugar e aparece Há questões de pagamentos pra reembolso que precisam ser resolvidos nessa conta. Essa conta foi suficientemente. Isso já fazem dois dias, beleza? Então, infelizmente eu não tô conseguindo jogar na minha conta. Eu tenho uma condição financeira horrível um dia pra colocar diamante e tal, então eu não preciso ficar fazendo essas paradas erradas, tá, sabe? Tem alguém mal intencionado aí, porque eu sinceramente eu acho um erro da Garena, tu, rapaz. Toda pessoa saber ter uma ideia, ela conseguir colocar diamante, tá ligado? Porque pode acontecer essas coisas, pode acontecer, mano, o pessoal ficar fazendo isso e tal, tá ligado? É, irmão, quer dizer que não ser paraíba, não te salvou da morte não, né? Cara, voga, tu tem uma cabeça que tá ganhando de um bloco. Tá certo. Não, rapaz, você vai morrer pelo... Você vai morrer de sede, mano. Graças a Deus eu vou... Eu vou morrer de sede, sério? Fiz de denúncia aqui, hein? Ah, eu tô ali de denúncia. Três... Três caras... Três caras foram banidos, ó. Pera aí, esse é o ID daqueles caras lá que me instigaram? Deve ser, deve ser. Deve ser, cara, será? Os três de uma vez, por comportamento... Também gostaria de ter minha continha, mano, mas a gente tem que ser justo, as pessoas... É... Vocês lembram uma roupa que eu coloquei, mano, dentro do jogo? Eu fiz uma própria roupa minha, tá vendo essa minha camisa aqui que eu tô usando? Essa camisa aqui, eu fiz uma skin dela dentro do jogo e fiquei usando, tá ligado? Por quê? Porque eu gostei, tá ligado? Eu... Foi uma parada que eu fiz pra me divertir, as pessoas, quem me assiste gostou pra caramba também, achou diferente. E foi um entretenimento. Só que eu ganhei muita gente falando assim, ah, Serol, você fez isso, mas você merece tomar ban, porque quem faz isso é errado, mas regras do jogo não permite. E acompanham, sabe o quanto eu gosto da minha conta? Mas vamos ser justos e eu vou banir minha conta, mano. Eu vou mostrar pra vocês que essa conta aqui vai ser banida. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de coração, lembrando, rapaziada, que é só entretenimento, tá ligado? Então, eu já fiz aquele vídeo dos hackers, tô fazendo dos youtubers. E se vocês deixarem muito like, eu vou fazer das pessoas normais aí tomando ban, viu, rapaziada? As crianças tomando ban ao vivo aí no Free Fire. Bom, o vídeo foi esse. Como sempre, aí, trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. Me ajudem compartilhando aí pra gente tá pegando aquela meta de 5 mil inscritos, hein, tropinha? Tamo junto, é nóis.